Olá, graça e paz a todos! Tudo bem com vocês, meus amores? Comigo está tudo bem, mesmo muito sumida, mas eu estou bem. Amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ledenir Oliveira, do canal Ledenir Oliveira Plantas e Artesanatos. Amores, hoje nós vamos dar, está nesse vídeo, prosseguimento, a série Echeveria do meu cultivo. Amores, nós vamos falar hoje sobre a Perle Vollumberg, essa planta linda, muito ornamental, meus amores. Vem comigo para esse vídeo. Meus amores, mesmo estando aqui com o Reflexo do Sol, eu vou fazer o vídeo aqui nesse lugar, porque em outros lugares está mais escuro, está muita sombra. Então nós vamos fazer o vídeo aqui mesmo. Bom, Echeveria, da série Echeveria do meu cultivo, Echeveria Perle Vollumberg. Essa Echeveria, ela tem a sua origem, ela é originária do México, ela é da família das Crassulácea, é uma planta linda, muito ornamental, tem as folhas largas, folhas curvadas, folhas recuvadas, parecendo o formato de colher, suas folhas bem pruinosas, que é essa camada serosa, essa camada protetora das plantas, que protege do sol. Essa Echeveria é é uma Echeveria híbrida, tá? Do cruzamento entre a Echeveria gibiflora metálica e também da Echeveria potocina. Lindo esse cruzamento, né? Ficou uma planta maravilhosa. Ela tem uma coloração incrível, fica bem rosada, né? Bem acinzentado, as folhas mais velhas, fica assim meio azulada, meio arroxeada, linda de viver. É uma princesa mesmo, linda demais. Gente, vocês não têm ideia do quanto eu apanhei para mim cultivar essa Echeveria. Segundo algumas pesquisas que eu fiz, ela é uma das queridinhas, né? Tá na lista das queridinhas. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Diz que ela é uma das queridinhas. Pela sua beleza, né? Seu formato. E assim, eu apanhei muito. Eu já perdi muitas plantas dessa daqui. Nossa, vocês não têm ideia. Já matei afogada, já matei queimada. Já, assim, planta estava linda, maravilhosa. E do nada, outro dia, amanhecia toda podre. Enfim, já tive várias. E eu falei, não quero mais, chega. Ai, gente, fiquei assim cansada. Mas aí, eu vi essa daqui, bem filhotinha. Estava assim, só para vocês terem uma ideia. Estava bem bebezinho. Eu comprei naqueles saquinhos pretinhos que vem. E o substrato dela era aquela terra, aquele barro vermelho, todo socado. E estava lindinho. Era um bebezinho lindo, totalmente gorducho, mas era um bebezinho. Ela tinha mais ou menos umas sete folhinhas só. Estava bem bebezinho mesmo. E estava bem rosada. Aí, eu resolvi trazer, né? Aí, trouxe, fiquei com ela um pouco. Depois, eu fiz essa xícara, olha. Não sei se vocês lembram. Pintei essa xícara, coloquei ela nessa xícara. E, graças a Deus, está assim, super bem, tá? Se adaptou muito bem nessa xícara, que ela é de cerâmica, né? E está gostando muito dessa xícara. E está muito bonita aqui. E, se Deus quiser, ela vai continuar, tá? Eu já disse que é uma planta híbrida. É resultado, né? De cruzamento da Echeveria gibiflora metálica. E da Echeveria potocina. É uma suculenta de crescimento rápido. Sua floração é de cor coral, né? Bem assim, laranjado. E tem uma florzinha linda. Ela tem o crescimento dela muito rápido no outono e no inverno. Essa minha aqui fica na prateleira ali atrás, né? Na lateral da casa. Pega chuva e sol. Gosta muito de claridade. Tá? Ela pode ser cultivada também a meia sombra, mas ela prefere o lugar que tem bastante claridade. Tá? Gosta muito de muita claridade. E... Que bata sol pelo menos 4 a 6 horas por dia. Algumas pessoas dizem que essa Echeveria aqui, ela é uma Echeveria temperamental. Por isso que ela é uma Echeveria um pouco de difícil cultivo. E como todas as Echeverias, né? Ou Echeveria, ela gosta de um substrato bem drenável, tá? Regas bem espaçadas. Como todas as Echeverias também. Ela não gosta de ficar encharcada, mas gosta de água, né? Como toda a Echeveria. E eu, né? Com a minha experiência. Agora que eu estou, né? Começando, né? Agora que eu aprendi a lidar com essa Echeveria aqui. Eu resolvi, né? Eu coloquei ela num lugar um pouco mais alto. Onde bate mais sol. Né? Eu confesso pra vocês que no início eu ficava com um pouco de mimimi com essa planta. Mas aí é aí que eu matava. Porque eu queria cuidar demais. E cuidado demais. E tudo que em excesso faz mal, né? Então, cuidado demais faz mal. Então, agora sim. Eu largo lá, né? Na prateleira. Toma chuva e sol. E se mantém assim linda. Tá? E amores. Propagação. Ela é feita por folhas. Ou decapitação. E também semente. Só que é um processo mais longo, como todos sabem. Que demora. Tá? Então é isso. Eu quero deixar um grande beijo a todos. Né? Sejam bem-vindos a você que chegou agora. Muito obrigado a você que já está comigo há muito tempo. Obrigado pelo carinho de todos. Beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo, meus amores. Fiquem todos com Deus. Tchau!